Nossas boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo e continuam nos acompanhando no ciclo de diálogos, um projeto entre a Ouvidoria Nacional do Ministério Público e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para o fortalecimento do Ligue 180 e também da Ouvidoria das Mulheres, em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Hoje vamos falar sobre feminicídio, lembrando que infelizmente o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulher pela condição do sexo feminino e para falar sobre isso nós trouxemos aqui a querida juíza de direito, coordenadora do Núcleo Judiciário da mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e grande amiga, muito engajada na defesa dos direitos das mulheres, a querida juíza doutora Luciana Rocha. A Luciana já foi presidente do Fonavide, que é o grupo de juízes de todo o Brasil que atua no combate à violência contra a mulher. Seja bem-vinda. Muito obrigada doutora Gabriela Mansur pelo convite. Importantíssimos falarmos cada vez mais sobre o feminicídio, dando assim visibilidade a esse crime que é o ápice da violência contra as mulheres. Perfeito. Quero também deixar registrada a presença da minha parceira nesse projeto, representando a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, doutora Vanessa Berbel, que é coordenadora do Ligue 180. Muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Uma honra estar ao lado de duas protagonistas da defesa da UNGRE, doutora Luciana. Quero saber da sua experiência. Tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Gabriela e juntos o Ministério Público e os nossos juízes do Poder Judiciar, figuras tão importantes no enfrentamento ao feminicídio. Luciana, começando assim, a pergunta mais importante, na minha opinião. A lei do feminicídio veio em 2015. Por que foi tão importante uma lei para criar um tipo penal, para criar o crime de feminicídio? Muito importante falarmos que a palavra feminicídio foi utilizada a primeira vez em 1976, por Diana Russell, em um tribunal internacional de crime contra as mulheres. E por que essa palavra foi utilizada? Exatamente para poder demonstrar um crime que é uma morte intencional e violenta de mulheres em razão do sexo. E também por não ser um fato isolado na vida dessas mulheres. O feminicídio é um contínuo de terror. Ele é um crime de ódio contra as mulheres. E é preciso, portanto, que ele seja visibilizado. E com a lei 13.104 de 2015, se tornou, portanto, uma qualificadora específica dentro do crime de homicídio, para que seja visibilizado essa morte das mulheres em razão do sexo e em contexto também de violência doméstica e familiar. Sim. Eu me recordo, participei também da sanção da lei do feminicídio, que traz também importantes modificações. Quando um crime se torna hediondo, quando ele se torna qualificado por uma circunstância, aumenta a pena prevista para esse crime. E também ficam mais rígidos os critérios para obtenção de benefícios como progressão de regime, livramento condicional, ou até a própria liberdade provisória que é requerida quando esses réus são presos. E o que a doutora Luciana falou é algo muito importante, que nós estamos falando já ao longo desse ciclo de diálogos, não é, Vanessa? Que o feminicídio não é um crime comum, que uma pessoa acorda e comete aquele crime. Há uma intenção de matar aquela mulher porque é mulher numa escalada da violência. É um crime de ódio, é um crime que demonstra o preconceito e a discriminação contra as mulheres, que é o estopim de outras violências que já ocorriam com essa mulher nesse contexto aí de relacionamento abusivo, de relacionamento violento. E sobre isso é importante destacarmos, e esse é o grande motivo da lei do feminicídio, é que há uma vulnerabilidade feminina às violências perpetradas. Então, quando nós verificamos, por exemplo, um estudo da UNODC, mostra que duas a cada mulheres assassinadas do mundo, uma foi em contexto de violência doméstica familiar, enquanto essa proporção é um a cada 20 homens assassinados seria nesse contexto. Portanto, é necessário compreendermos as especificidades do feminicídio para podermos prevenir e enfrentá-lo adequadamente, compreendendo quais são os fatores de risco presentes na vida dessas mulheres que trazem de fato e potencializam o risco de violências graves ou letais. Doutora Luciana, como a doutora bem disse, precisamos entender as especificidades. Gostaria de saber o que diferencia um homicídio de uma mulher, por exemplo, que está num caixa eletrônico e, eventualmente, tirando um dinheiro, é abordada por um assaltante e esse cenário de violência acaba culminando em sua morte, assim como também de outras pessoas que, eventualmente, estejam nesse local. E uma mulher que está no seu ambiente familiar, ou é agredida por alguém que reside com ela, ou por um parceiro íntimo, qual é a diferença entre esses dois e por que essas duas situações demarcam a importância da existência da lei? Nós temos, portanto, com o feminicídio, a possibilidade de ocorrer esse homicídio qualificado em razão de ser mulher, ou seja, alguma violência perpetrada por ela ser mulher contra especificamente essa condição do sexo feminino, ou nesse contexto de violência doméstica e familiar. Esse contexto de violência doméstica nos mostra, portanto, que há possibilidade de feminicídio se houver, por exemplo, uma morte em desfavor de um familiar, ou uma morte em desfavor do assassinato, em razão de conviverem no mesmo ambiente doméstico, ou íntima relação de afeto, um ex-namorado, um ex-parceiro ou atual parceiro. Especialmente nós vemos o maior contexto índice de feminicídio, especialmente perpetrados por parceiros íntimos. Essa é a maior estatística que nós temos dos feminicídios. Mas pode ocorrer em todos esses ambientes protegidos pela lei Maria da Penha, que é um ambiente doméstico, familiar e de intimidade. Além também da morte de mulheres pela razão de ser mulher, como uma discriminação contra o gênero feminino. Eu estava lendo uma matéria, inclusive saiu hoje essa matéria, que a maioria dos casos de feminicídio são cometidos, desses crimes, são cometidos pelos ex-parceiros, ex-namorados, ex-maridos, que não se conformam com o rompimento desse relacionamento. A doutora verifica essa situação aí no dia a dia, na vara de violência contra a mulher? Nós temos especialmente trabalhado bastante essa temática, da prevenção e enfrentamento à violência doméstica familiar, e a sua escalada da violência combinando no feminicídio, e alguns fatores de risco conhecidos na literatura nacional e internacional se mostram presentes nessas relações. Especialmente o momento da separação, o inconformismo com a separação. Então, se nós temos, por exemplo, uma mulher que vivencia uma situação de violência doméstica, e ela anuncia que deseja se separar, nesse momento ela está em situação de periculosidade. Então, nós vemos especialmente presentes esse risco nos três primeiros meses após o término do relacionamento, em até um ano, além de outros tantos fatores, como o uso abusivo de álcool e drogas, como o comportamento controlador, tanto que a gente tem agora um novo crime, no nosso Código Penal, que é o crime de perseguição, que é considerado comportamento stalking como fator de risco preditivo de feminicídio. Nós temos uma série de fatores, como ideação suicida, uso de arma de fogo, a ideia da Lei Maria da Pende, dessas alterações. Ao longo desses anos é sempre desarmar o agressor, então o fácil acesso à arma de fogo pelo autor de violência doméstica é uma medida de gestão importantíssima do sistema de justiça e segurança. Dentre tantos vários fatores, como violências na gestação contra a mulher, isso evidencia uma maior probabilidade de feminicídio, ameaças com arma branca ou arma de fogo, todos os fatores que precisamos bem compreender as especificidades como preditivos, sinais visíveis de uma violência, uma escalada que pode combinar com o feminicídio. Prestar atenção nos sinais de risco que a doutora Lucena falou. Nós temos que sempre focar nessas situações em que as mulheres que pedem ajuda estão passando. São circunstâncias que aumentam o risco de morte daquela mulher. O uso de álcool e droga abusivo, essa dependência da mulher emocional, essa dependência também financeira, agressões quando a mulher está gestante, porque é tudo que aumenta a vulnerabilidade da mulher. E o agressor se aproveita dessa situação de vulnerabilidade para cada vez mais deixar aquela mulher totalmente dependente dele e ele controlador e manipulador desse comportamento. Doutora Luciana, doutora Gabriela, então o que a gente pode entender das falas das doutoras é que não é qualquer homicídio, é um homicídio qualificado pelo sexo da vítima, pela sua condição de ser mulher da vítima e que faz com que o agressor tenha tanta repulsa, tanta raiva, porque ele não aceita a autonomia, não aceita o protagonismo dessa mulher, não aceita a sua capacidade de gerir a sua vida, de ser dona do seu próprio destino. Mostra aí como esse crime é violento, é um crime de fato de ódio. E eu dei esses exemplos do caixa eletrônico ou do ambiente doméstico, porque ele pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer dentro do seu lar, pode acontecer na rua, esta situação. Mas claro que a gente sabe que dentro do lar, onde nós deveríamos nos sentir protegidos, abrigados, é onde nunca deveríamos esperar que algo do gênero acontecesse. E a minha dúvida é, esse agressor que comete um feminicídio dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente familiar, ele é punido de uma forma mais severa? Há algum tratamento diferenciado para essas situações? Sim, exatamente. Esse é o diferencial da lei 3.104 de 2015. Ela trouxe uma pena agravada ao autor do feminicídio. E sobre essa proteção especial às mulheres também, como se estava trazendo, é muito importante a gente destacar que várias legislações têm vindo ao encontro dos tratados internacionais de maior visibilização à violência contra as mulheres e um agravamento dessas penas. Nós tivemos agora, recentemente publicada a lei 14.188, que introduziu, por exemplo, o crime de violência psicológica. Você estava aí falando de autodenvolvimento das mulheres, de nós estarmos cada vez mais com legislações protetivas. Essa lei 14.188 trouxe o crime de violência psicológica que o sujeito passivo dela é um crime próprio, é um crime contra a mulher. Mais uma vez, a legislação ainda ao encontro dos tratados internacionais, dando visibilidade a todas as formas de violência. Então, além de já termos vários tipos penais trazendo como crime violência sexual, violência patrimonial, violência física, violência moral, agora nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro especificamente também a violência psicológica. Bom, eu quero destacar aqui, já deixando meus cumprimentos e o registro da competência da doutora Luciana, que ela participou e eu participei com ela, então eu sei, da evolução e da conquista dessas leis, tanto do stalking quanto da violência psicológica defendendo seus pontos de vista, todo o conceito técnico, jurídico e até a própria técnica legislativa. Então, eu queria te cumprimentar porque essa conquista é uma conquista para todas nós mulheres, mas que só foi possível por conta da união de esforços entre todos os operadores e as operadoras do direito e também dos movimentos feministas, acadêmicos e do próprio poder legislativo executivo que se uniram para a conquista dessa lei para, quem sabe, prevenir a própria violência contra a mulher no âmbito do feminicídio. Uma parceria fundamental, aqui parabenizando também a doutora Gabriela Mansur, esse pacto pelas mulheres houve uma grande união de todo o sistema, sistema de segurança pública, sistema de justiça, parceria feita com presença no pacto pelas mulheres do Ministério Público, da Polícia Civil, do Poder Judiciário, da Rede de Saúde. Nós tivemos uma... Não há como enfrentar a violência doméstica familiar, olhando o próprio coração da Lei Maria da Penha que está ali também no artigo 8º da lei, sem essa articulação interinstitucional. Então, foi um grande momento de união, sinergia, buscando um aprimoramento legislativo para adequado combate e enfrentamento a essas formas tão graves de violação aos direitos humanos das mulheres. Perfeito. Muito obrigada. E isso daqui é fruto dessa parceria também com a PANES e com os poderes públicos que tem como obrigação missão institucional o combate à violência contra a mulher. Luciana, e as medidas protetivas? Nessa mesma reportagem que eu li hoje, eu vi o seguinte, 90% das mulheres que foram assassinadas pela condição do sexo feminino não tinham medida protetiva, não tinham pedido ajuda. As medidas protetivas, elas protegem ou não protegem as mulheres? Elas previnem ou não previnem o feminicídio? É até importante, né, Gabriela, falar sobre isso, porque muitas dizem que não é só um papel. Então, complementando, não é só um papel, não é, doutora Luciana? Como é? E está estendendo essa pergunta também para a doutora Gabriela, na sua experiência do Ministério Público. Qual a importância do Ministério Público requerer ao seu tempo e de um juiz também a concedê-la? Especialmente, nós tivemos uma pesquisa feita recentemente sobre a atuação do Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e familiar. É uma pesquisa conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo IPEA. E a primeira expectativa das mulheres que buscam um sistema de justiça, um sistema de segurança, é o rompimento do ciclo da violência. Essa é a primeira expectativa. é claro que ao lado da responsabilização do autor da violência, ao lado do atendimento psicossocial para as vítimas de violência. Mas o primeiro, o principal, é o medo que elas estão e a busca de apoio para romper esse medo e para que tenha uma vida livre de violência. E o caminho, especialmente, é, como a gente sempre fala, romper o silêncio e o requerimento de medidas protetivas. Nós temos já várias pesquisas no nosso país que demonstram a efetividade da medida protetiva. O Ministério Público de São Paulo mesmo tem uma pesquisa raio-x de feminicídio extraordinária que nos mostra que 97% das vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas dirigentes. Ou seja, mostram sim que a medida protetiva é um caminho para rompimento desse ciclo aqui no Distrito Federal Secretaria de Segurança Pública. Do Distrito Federal também fez uma pesquisa nesse sentido, mostrando que mais de 90% também não tinham medidas protetivas. Portanto, é necessário a busca dessa proteção. Não há dúvida que é uma das medidas mais festejadas que a Lei Maria da Penha inovou no sistema de justiça criminal ao trazer essas medidas de prevenção e proteção com grande foco na segurança das mulheres. E não é só uma folha de papel. Tanto que nós temos na Lei Maria da Penha, além da medida protetiva, um crime também trazido no seu bojo no artigo 24-A, crime de descumprimento de protetiva com hiperatividade da cogencia em caso de seu descumprimento, cabendo prisão preventiva, cabendo prisão em flagrante, se estiver sendo cometida o descumprimento da medida protetiva, especialmente parcerias feitas com o sistema de segurança pública também, para acompanhar e fiscalizar essas medidas protetivas, como patrulhas Maria da Penha, como aplicativos de segurança, que nós temos diversos no país, ou seja, tecnologia também voltada para fiscalização do cumprimento das protetivas. E nós temos, de fato, a proteção como centro da medida protetiva e grande inauguração no sistema de justiça criminal da Lei Maria da Penha. Essa é uma grande alteração, importantíssima. Bom, vocês prestaram atenção no que a doutora Luciana juíza, que está à frente de uma vara de violência contra a mulher, de violência doméstica, que fez parte da construção de uma legislação, de várias legislações para a proteção das mulheres, falou, peçam as medidas protetivas, acreditem na força das medidas protetivas. É importantíssimo, eu como promotora vejo, ela tem um poder intimidatório, ela tem um efeito pedagógico, ela tem eficácia. Dessas mulheres que morreram, se elas tivessem pedido medidas protetivas, será que elas teriam sido vítimas de feminicídio? Será que elas não teriam sido protegidas? por um papel na mão, que é um escudo de proteção à vida das mulheres? Não subestimem a violência e não desacreditem no sistema de justiça, acreditem que a lei é eficaz e que você estará protegida. Agora, a doutora Luciana falou uma coisa, só para eu comentar aqui, que eu insisto, não é uma crítica, é uma constatação. Precisamos investir na fiscalização das protetivas, porque aí nós temos a blindagem da mulher, ela fez a denúncia, ela teve a proteção e essa medida protetiva está sendo fiscalizada, isso é importantíssimo, porque aí sim, deixa de ser o tal do papel na mão. Então, aqui é até um pedido que eu faço para todas as autoridades públicas, poder público, até a própria iniciativa privada e terceiro setor que investem no combate à violência contra a mulher, tempo, dinheiro, amor, missão, propósito de vida, que pensem sempre nisso. Nós temos aí várias formas de fiscalizar as protetivas e nós precisamos que todas as mulheres que estão com a protetiva tenham à sua disposição um mecanismo de fiscalização. Com isso, nós vamos, de fato, diminuir o feminicídio. Sobre isso, importantíssimo, doutora Gabriela Mansur, nós temos três grandes pilares que eu sempre sustento para a implementação da Lei Maria da Penha. O primeiro, efetividade das medidas protetivas. Ela é feita com toda a tecnologia, com celeridade no deferimento, também com celeridade e integração com os outros sistemas. Nós temos ainda para a implementação da Lei Maria da Penha a importância de tratamento psicossocial para homens e mulheres em situação de violência. Então, temos investido cada vez mais em parcerias para isso, a importância das mulheres serem atendidas com serviços psicossociais, a importância dos homens fazerem grupos eclipsivos de homens para trabalhar nessas masculinidades toxas, resolução de conflitos, sempre por meio da violência. E nós temos ainda um outro ponto importantíssimo, formação especializada para o combate. Então, se nós tivermos esses três pilares, esse é um grande caminho para, de fato, efetividade da Lei Maria da Penha. Vou só aqui acrescentar mais dois pilares e eu falo muito disso. A eficácia das medidas protetivas, o tratamento psicossocial e também a ressocialização do agressor e a capacitação dos operadores do direito para evitar a violência institucional contra as mulheres. Mas eu vou além. Nós temos aí a necessidade de autonomia financeira para investimento na Lei Maria da Penha. dotação orçamentária própria para que nós tenhamos autonomia para, de fato, fazer a gestão das políticas públicas e não precisar ficar pedindo favor aqui e acolá. Isso é importante em todos os setores, em todos os âmbitos legislativo, executivo, judiciário, ministério público, municipal, estadual e federal. Isso de longa data. É uma questão histórica dessa falta de emancipação da gestão dos direitos das mulheres, do combate às direitos das mulheres e a última, educação. Nós precisamos falar sobre educação dentro de casa, nas ruas, nas empresas, nas escolas, nos bancos das universidades e também nas instituições públicas que têm a ver com a capacitação, mas nós precisamos de educação de uma forma ampla. São esses cinco pilares que eu defendo para a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha e para tirar aquele descompasso. A terceira legislação melhor do mundo e o quinto país com maior índice de violência contra a mulher alguma coisa até errada. E eu tenho certeza e eu quero aqui o testemunho presencial e o apoio da doutora Luciana. Com esses cinco pilares nós não iremos conseguir diminuir os feminicídios? Não há dúvida que nós temos a terceira melhor lei do mundo com diretrizes protetivas e preventivas de extrema eficácia. A Lei Maria da Penha de fato atende aos fins a que se destina. Não há dúvida que nós temos uma legislação de extrema potência extremamente festejada com ferramentas muito claras de prevenção e proteção dessas mulheres. Além de assistência garantia de direitos acolhimento esse é o foco de quem atua cada vez mais na proteção das mulheres em situação de violência doméstica e sobre institucionalização das políticas públicas é importantíssimo que nós tenhamos parcerias em termos de cooperação técnicas para que a gente tenha longevidade nas políticas que não haja uma interrupção das políticas de prevenção primária secundária e terciária tão importantes nesse enfrentamento. Doutora Luciana nós do Ligue 180 recebemos denúncias de violência contra a mulher uma dessas denúncias são tentativas de feminicídio ou eventualmente de fato feminicídio a dúvida é se esta tentativa de levar a mulher ao óbito ou de fato separar a vida dessa mulher foi praticada por um filho foi praticada por um enteado por um tio não necessariamente pelo seu parceiro íntimo ou por seu cônjuge ou ex-companheiro isso também é feminicídio? Perfeito a violência doméstica e familiar ela pode ser cometida em três âmbitos e o feminicídio também ocorre quando há a morte de uma mulher um assassinato de uma mulher no contexto de violência doméstica e familiar não precisa nós podemos ter tanto um familiar praticando isso então um filho matando uma mãe não precisa morar junto para aplicar para ser considerado violência doméstica e familiar nós temos portanto três ambientes o doméstico se morar junto já configura ou um familiar parente, filho, tio, sobrinho pode configurar também essa violência doméstica e familiar ou a íntima relação de afeto independente do tempo desse relacionamento um mês de namoro o ex-marido companheiro isso também é considerado violência doméstica e familiar Vanessa, foi muito importante essa sua pergunta porque um dos casos mais graves que eu já atuei como promotora de justiça inclusive fiz o júri desse caso foi o assassinato da mãe pelo filho é muito difícil a mãe pedir ajuda pedir protetiva denunciar o próprio filho ela jamais imaginaria que poderia ser vítima de feminicídio daquele filho ela não enxerga esse risco e ao mesmo tempo ela se sente culpada com pena de denunciar o filho para a polícia então tem que ter muita sensibilidade com esses casos mas não deixar aquela escuta ativa não deixar de mostrar para a mulher a necessidade da proteção do pedido de ajuda e de que infelizmente ela tem que proteger a vida dela porque ela pode sim ser vítima de um feminicídio cometido pelo filho são situações muito graves que nos sensibilizam muito mas que também precisam da intervenção do Estado do Poder Judiciário do Ministério Público para a segurança e para o direito à vida dessa mulher esse ponto é fundamental quando a gente olha para a Constituição Federal artigo 226 traz de forma muito clara o Estado deve proteger a família na pessoa de cada um dos seus mundos então nós vemos especialmente muita violência de filhos contra mães especialmente idosas nós temos então a necessidade e aí a Lei Maria da Penha ela também pode ser aplicada todos os outros diplomas protetivos como o Estatuto do Idoso por exemplo quando nós temos uma mulher e idosa vítima de violência doméstica e familiar aplicar todos os diplomas protetivos ou seja é importantíssimo que seja dada visibilidade a todas as formas de violência e a amplitude que a Lei Maria da Penha traz então não é só a relação conjugal a violência marital do companheiro nós temos também outros ambientes inclusive isso tem sido muitas vezes objeto até de crítica ao sistema de justiça quando há um encolhimento hermenêutico não aplicando a Lei Maria da Penha a outros contextos como da violência fraterna da violência doméstica por exemplo pode ter a Lei Maria da Penha para proteger a empregada doméstica que convive dentro daquela unidade familiar e que há violência contra ela praticada naquele ambiente doméstico então nós temos outros âmbitos de proteção da Lei Maria da Penha não é só a relação de namoro de marital ou de companheiro nós precisamos proteger também esse ambiente fraterno excelente excelente então a violência praticada dentro do ambiente doméstico a violência por familiares a violência por parceiros íntimos e daí não escolhe criança idoso pessoas com deficiência todas elas estão protegidas pela Lei Maria da Penha todas essas mulheres e em relação ao agressor doutora Luciano existe um perfil daquele que vai cometer o feminicídio eu tenho como diferenciar aquele que fez um cometeu um puxão de cabelo uma lesão corporal humilhou fez uma violência psicológica eu tenho como saber que ele pode ser um potencial homicida dessa mulher pode enfim ser e fala vida e onde eu devo me afastar onde eu devo tomar essa decisão de me afastar deste contexto e procurar ajuda essa pergunta é muito importante porque não existe um perfil de feminicida um perfil de vítima nós temos algumas características individuais de homens e mulheres ainda algumas condições situacionais de homens e mulheres que trazem maior vulnerabilidade e potencializam o risco de uma violência fatal então nós temos que verificar alguns fatores por exemplo sociodemográficos o desemprego é fator de risco de feminicídio para o homem por exemplo fator de reincidência para a mulher não conseguir sair dessa situação nós temos muitas vezes o histórico criminal desse agressor nós temos as formas de violência violências leves violências graves cada vez mais esses fatores de risco presentes vão potencializando o risco de violência fatal é preciso que a mulher de fato compreenda conheça esses fatores de risco que a rede de atendimento conheça para trazer as formas de saída e saia mais rápido dessa violência a Vanessa perguntou quando que ela deve saber quando que ela deve sair e pedir ajuda o mais rápido possível porque muitas vezes um dia dois dias pode ser tarde demais aliás é importantíssimo que o poder judiciário o ministério público delegacia tenham na cabeça a seguinte questão chegou um pedido lá do Ligue 180 pode ser uma mulher que esteja em situação de extremo risco caminhar diretamente para o ministério público num prazo correto para que o ministério público faça o parecer o pedido vá para o judiciário o judiciário dê a decisão todos nós todas nós sociedade civil poder público o judiciário o ministério público temos que cumprir o prazo porque um minuto pode ser fatal para aquela mulher doutora e eu gostaria de perguntar sobre esse agressor nós sabemos que existe um contexto social cultural que favorece a existência do machismo estrutural que acaba culminando nos feminicídios é importante que todos nós façamos reflexões a respeito disso homens e mulheres mas especialmente as agressores a doutora falou existe um contexto em que esses homens são colocados a pensar a refletir como funciona esse ciclo de reflexão esse ponto é muito importante não há como combater a violência doméstica familiar sem o envolvimento dos homens nesse processo transformador também então é necessário a Lei Maria da Penha também sofrer uma alteração importante nesse aspecto inclusive podendo ser determinada medida protetiva de comparecimento do autor da violência a atendimento individual ou em grupo para reflexões então o que se trabalha nos grupos reflexivos de homens temas como a Lei Maria da Penha como comunicação não violenta uma série de estereótipos de gênero nós precisamos trabalhar cada vez mais reflexões para não resolução dos conflitos com as mulheres de forma violenta é trabalharmos outras formas de resolução de conflito e a reflexão é fundamental para essa transformação olha eu quero também aqui deixar um depoimento pela sua luta na elaboração dessa lei também participei foi um dos fundamentos foram os projetos que desenvolvemos eu sou fã dos projetos de responsabilização do agressor e saibam não é passar a mão na cabeça do homem agressor ele vai responder ao processo se ele for culpado ele vai receber a punição vai receber uma pena mas paralelamente a isso a essa conscientização a esse projeto de reflexão possibilitando que ele mude o comportamento o ciclo da violência ele tem que ser rompido dos dois lados primeiro a mulher pedindo ajuda denunciando e recebendo todo apoio e proteção do outro lado o homem mudando o comportamento não descobrindo protetiva não continuando na escalada da violência este projeto previne sim o feminicídio eu faço esse projeto desde 2012 em Taboão da Serra a doutora Luciana também faz aqui e os resultados são impressionantes nós conseguimos diminuir a reincidência lá de 65% para 2% com essa ressocialização com essa nova oportunidade de mudança comportamental deixando para trás máscaras do machismo dessa masculinidade tóxica que é a causa da violência contra a mulher então também faço mais um pedido aqui está prometendo porque promotora a promotora pede tudo a gente fica pedindo pedindo até conseguir insiste nós precisamos olhar mais para o investimento nesses projetos são projetos fáceis custo-benefício maravilhoso precisamos ter projetos de ressocialização do agressor em todas as varas nas promotorias nas delegacias para que nós consigamos encaminhar todos esses homens e agora é medida protetiva a lei sancionada abril de 2020 considerado obrigatório o comparecimento se o juiz encaminha ele tem que comparecer não é se ele quiser não é um convite mas é uma obrigação é um dever se não comparece pode ser decretada a prisão do agressor importantíssimo inclusive temos trabalhado cada vez mais pela necessidade de diretrizes nacionais de grupos reflexivos de homens metodologia é importantíssima nós precisamos cada vez mais a institucionalização dessa política também pode ser feita em diversos ambientes nós podemos ter serviços do poder executivo com grupos reflexivos nós temos as coordenadorias da mulher de diversos estados que realizam grupos reflexivos parcerias com faculdades aqui no Distrito Federal temos parceria específica com universidades faculdades parcerias com universidade de psicologia que tem esse curso de assistência social para que toda a sociedade também se envolva então são parcerias público-privadas para desenvolvimento dessa grande diretriz preventiva perfeito vou para a última pergunta nosso tempo já está indo ao fim você tem mais alguma questão? não gostaria de te elencar as universidades como a doutora colocou eu como professora professora do Instituto Federal do Paraná a importância nós lecionamos também por ensino médio a importância desde o ensino médio ensino fundamental nós falarmos sobre isso e realizarmos esse ciclo de reflexão então fica também um convite para todos os professores para todos os educadores que estão nos assistindo esta questão colocada aqui pelo Poder Judiciário pelos membros do Ministério Público não é só afeta a eles também diz respeito a nós professores educadores que podemos copiar esse formato e trazer para o âmbito das nossas academias das nossas escolas perfeito última pergunta nós tivemos recentemente uma decisão do STF que diz respeito a legítima defesa da honra a partir de agora não é mais possível a tese de defesa nos tribunais do júri onde se julgam os feminicídios da alegação de legítima defesa da honra o que isso significa qual é o ganho para as mulheres para a luta pelo fim da violência contra a mulher essa decisão essa decisão histórica de 12 de março de 2021 do plenário do Supremo Tribunal Federal que não aceita mais a tese da legítima defesa da honra é quando existir um feminicídio o que o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional qualquer tese que viole a dignidade humana então a morte de mulheres com base em culpabilizar a mulher com legítima defesa da honra seria um argumento atécnico que não pode ser utilizado porque viola os tratados internacionais viola a constituição federal do nosso país portanto não há justificativa para um crime tão bárbaro não é possível portanto com base em legítima defesa da honra que quer naturalizar uma cultura de violência é isso que essa tese faz naturalizar uma cultura de violência colocar as mulheres no banco dos réus muitas vezes que nem mais estão presentes para se defender mas tem a memória tem a família que muitas vezes está assistindo o júri e clamando por justiça daquela morte da mulher daquela morte da irmã da filha da mãe e vem a defesa o agressor e fala que matei por amor matei porque ela me traiu matei porque ela não correspondeu ao meu modo de amar matei porque ela era uma mulher da vida era uma mulher que me desonrou perante a sociedade não existe isso impossível essa justificativa da violência contra a mulher e do feminicídio e aqui a gente tem que falar junto o slogan quem ama não mata exatamente amor não é dor amor não é sofrimento quem ama não mata não matou por amor matou porque quis matar com dó a vontade livre consciente de matar sabendo o que estava fazendo não justificando matei por amor matei por ciúmes não pode ter mais esse tipo de justificativa nos tribunais do júri vou mais vou além eu acho que essa justificativa não pode ter nunca em qualquer tipo de crime contra as mulheres não se pode justificar a violência contra a mulher ou culpabilizar a vítima pela violência qualquer pergunta que possa ser feita que denigre a imagem da vítima tem que ser indeferida os atores do sistema de justiça agora não podem mais usar qualquer linguagem que leve a sustentabilidade dessa tese então perguntas desse teor que queiram culpabilizar a mulher que queiram denegrir a sua imagem podem ser indeferidas na condução no processo de tribunal do júri de feminicídio perfeito vamos terminar agora com três perguntinhas a gente faz uma fala uma palavra e você responde com uma palavra com uma frase usando o seu coração saindo um pouco da parte técnica indo agora para essa parte da emoção todas nós que trabalhamos no combate à violência contra a mulher na defesa dos direitos das mulheres temos algum motivo seja por inconformismo seja por já termos sido vítimas de violência ou já termos presenciado muito próximo alguma situação de violência nós temos uma missão nós temos um amor por essa causa e uma vocação e a doutora Luciana é extremamente vocacionada para o que ela faz eu sou fã dela como mulher e como juíza também uma das melhores que eu já vi eu quero deixar aqui uma mensagem que foi o que mais me tocou quando fui presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízes de Violência Doméstica tive Maria da Penha no nosso Fonavide fazendo uma aula magna para nós e a oportunidade de olhar nos olhos da Maria da Penha e dizer que cumpriremos o nosso papel institucional de lutar pela prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar e Maria da Penha nos fez dois pedidos primeiro ela trouxe um resgate de quantas mulheres que se auto-intitulam salvas pela lei Maria da Penha então que sejamos ferrenhos defensores nessa luta contra a violência doméstica e familiar porque de fato a lei Maria da Penha salva essas mulheres e um outro pedido que ela fez muito importante que todos que buscarem a nossa rede de enfrentamento a rede de atendimento que todas essas mulheres saiam com suas vidas redirecionadas então é esse o nosso papel de redirecionar essas mulheres para uma vida livre de violência que elas não saiam sem uma resposta institucional eficaz a esse propósito perfeito eu me recordo a Maria da Penha também estive em um evento com ela e ela disse o seguinte eu, Maria da Penha Fernandes lutei 19 anos e 6 meses por uma lei por justiça e não desisti espero que vocês nunca desistam as palavras agora eu vou te falar e você vai me responder a Van vai falar vai responder Maria da Penha luta justiça amor vida é o bem mais importante muito obrigada que fica uma mensagem de paz de luta e de esperança para todas nós mulheres brasileiras obrigada e vamos todas ao lado dessas desses grandes nomes de mulheres que doam sua vida seu tempo sua energia para acolher e para proteger as demais estar junto com vocês nesse time homens e mulheres que estão nos assistindo para que todos os dias uma mulher esteja preservada e que a gente possa retirar todas as mulheres destes ciclos de violência que eventualmente elas estejam vivendo obrigada doutora Luciana obrigada doutora Luciana obrigada pela honra dessa oportunidade mulheres unidas sempre juntas lutando pelo violência obrigada 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 obrigada